Que prazer recebê-lo aqui no programa, seja bem-vindo. Prazer é muito meu. Nossa, eu queria uma meia hora aqui só de programa, o tempo todo aqui de programa, gente. Recebemos o médico e escritor Murilo Capela, hoje no programa da Vera. Ele transformou seus encontros com personalidades em um livro fantástico que acaba de sair do forno, é isso mesmo? E trouxe o exemplar para você autografado. Opa, que maravilha! Gente, tá aqui, Encontros Marcantes, Murilo Ronaldo Capela. Gente, o trabalho, a vida, a tua atuação é sensacional. Eu, do pouco que eu conheci da sua biografia, porque eu já sabia de nome, tinha referência em relação à medicina, sei de alguns livros, inclusive na área de medicina, mas hoje até essas questões ali, né, relacionadas a pessoas, a gente. Pessoas que fizeram a diferença. Exatamente. Sensacional. E continua tão atuante, assim como professor também. Quero saber tudo, vai lá. Por onde você quer começar? Fica à vontade, doutor. Quantos anos de medicina? 50. Pediatria? Cirurgia pediátrica. 50 de cirurgia pediátrica. Mas depois que eu parei, eu continuei a fazer medicina com o paciente e depois parei. Faz 10 anos que eu não faço a medicina com o paciente. Mas eu faço ajudando pessoas, principalmente da família, e faço palestras para a residência médica, palestras em congresso, ainda fiz um recentemente em Belo Horizonte, na última semana um em São Paulo. Então, eu estou realmente em plena atividade. Só que mudou, não está mais em consultório, mas está levando conhecimento e a especialidade da cirurgia pediátrica em palestras para todo o Brasil. Excelente. Também faz parte, como professor também, acaba sendo um grande instrutor, e também escreve os livros. Os primeiros livros que você escreveu foram todos em relação à medicina? Não. Porque você tem cinco. O primeiro, eu tenho 12 livros. Uau! O primeiro foi referente à medicina. Certo. Foi um livro chamado Sinais Clínicos de Alarme Cirúrgico, do recém-nascido. Editora Ateneu, do Rio de Janeiro, edição nacional, 2 mil exemplares, esgotado. E não fiz a segunda edição, porque quando a tecnologia entrou, ele ficou desatualizado. Eu teria que colocar tecnologia em cima, mas resolvi não fazer. Não. Escrevi um outro de medicina, pela editora Unisul, se chama Doenças Cirúrgicas Ambulatoriais na Criança. Onde, com a minha experiência de atender criança em ambulatório, do Hospital Infantil, Joana de Gusmão, eu fotografava os problemas externos. É uma lesão na face, uma lesão no ombro, uma lesão... Muita fimose, hérnia, testículos fora da bolsa, cisto de pescoço. Então, eu resolvi escrever para orientar o pediatra. Quando o pediatra lê o livro e vê a foto, ele sabe a orientação. Sabe o que fazer, para onde encaminhar, etc. Estava vendo aqui sobre o autor, né, que nós temos no livro que eu ganhei, gente. Aliás, olha, com o meu autografado. Um livro que fala sobre os encontros marcantes. Aqui, a gente sai também da medicina, entre aspas, apesar dela estar sempre contigo, porque foi médico a vida inteira e ainda é palestrante, um dos principais que nós temos no Brasil em relação à pediatria. Mas, neste livro agora, para a gente chegar nele, neste encerramento do nosso quadro, pessoas que você conheceu no caminhar da vida? Foi. Eu conheci muita gente. Eu tive muita atividade profissional, universitária, associativa, administrativa, social, política, esportiva. Então, em cada contato, relacionamento, eu anotava alguma coisa, pensando que um dia poderia ser útil. E aqui tem muita gente aqui, é? Tem, tem. Tem mais de 50 pessoas aí. E um dia, um dia, em conversa com o meu grande amigo, Mário Petrelli. Olha! O Mário Petrelli é uma pessoa fantástica. Criador do grupo, né? Um empresário de mão cheia, um advogado, foi político. Verdade. Ele, em conversa comigo, porque nós fomos contemporâneos. Ele era um ano mais velho que eu. Contemporâneo no Colégio Catarinense. Nunca perdemos o contato. Nunca. Que maravilha. Sempre... Próximo. Sempre próximos. Sempre próximos. Certo. E um dia, eu contei a ele que eu tinha me encontrado com muitas pessoas ao longo da minha vida. Ele disse, eu vou estimular você a escrever um livro. Encontros Marcantes. Este livro, você tem que conferir todas essas informações. Muita vida que nós temos aqui. Lembrando, com a participação fantástica hoje do Dr. Murilo no programa. E a gente fica muito feliz com a sua participação. Tem que vir outras vezes, porque tem muita coisa para a gente conversar aqui. Tem muita história para contar, muita vida e começa aí pelos livros, para a gente poder acompanhar. Parabéns. Isso faz a diferença, esses registros fazem sim. A diferença para a gente como pessoa, como humanidade, como família, como catarinense ou morador de Santa Catarina também. É a nossa história. Obrigada. Sucesso. Que tenha muita saúde. E eu perguntei para ele assim, como assim nessa atividade toda? Ele disse, eu não paro. Acho que deve ser isso. Eu falei, é, né? Você viu? A gente não pode parar a cabeça, gente. Ele escreve, ele leva palestras, ele dá aula se precisa ou for. E está aí em diversas áreas, se conversando, né? E trabalho na Unicred. E ainda trabalha. E por isso que a cabeça está boa. Por isso que a cabeça está boa. Faço meu trabalho lá, meu Deus. Excelente. E como gosto. Gente, estourou mais do que estourou o nosso tempo hoje, mas fala a verdade, né? Merece, sem dúvida, com essa pessoa fantástica que está aqui conosco hoje. Muito obrigada, doutor. Parabéns pelo seu trabalho aqui. Muito obrigada, doutor. Eita, que coisa boa.